E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Crash Bandicoot 3 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Beleza? Bom, vamos continuar aqui de onde a gente estava, certo? Paramos, deixa eu ver aqui, se eu estou com 13 cristais, a gente falou na 14, né? Exatamente Road Crash Se pá, hoje a gente enfrenta o chefe, né? A gente tem que passar essas duas Aí vai ter um chefe Vamos lá então Se puder deixar o like, ajuda demais, beleza pessoal? Acelera justo antes de la luz verde para ganar impulso Eu tenho que acelerar na hora certa Aqui, nossa, está muito escuro, velho Pera Ih, acelerei na hora errada, parabéns Ih, a manete indo para o lado, ó É brincadeira Vamos lá, vamos lá Como que a gente consegue? Beleza O louco fala dele Ó, ó, ó Só na hora derrapada Ó, tem um buracão ali, vocês viram? Pula Boa Ó, o cara aqui também, eu te falar, hein? É, aqui ferrou, né? Passei Freia Ali não dá para virar de jeito nenhum, né? Igual aqui não deu, enfim Sai Mano, a pista aqui é bem grande, né? Beleza Será que dá? É, acho que daria se eu não fizesse isso Boa Aí, velho, aí, aí E onde é que veio esse buraco aí, velho? E esse aqui também, cadê? Ah, quase não dá para ver esses buracos, velho Aí não vale Quase não dá para ver, velho Ferrou, hein? Vou reiniciar aqui Vou tentar, vamos ver Vou reiniciar aqui, vou tentar, vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Finalmente. Tô aqui há quase 20 minutos aí, ô louco. Tive que fazer... Tive que desligar o analógico da manete, que tá ruim, né? E... Essa aqui é de Play 2 ainda, no caso. Ainda não chegou a nova. Então... O analógico tá meio ruim. Desliguei e joguei na seta. Que tá meio quebrada, mas pelo menos funcionou. E passamos. 20 minutos depois. Deixa eu ligar o analógico de novo. Pronto. Fase 15. Double... Reader, sei lá. Reader, sei lá. A verdade é essa. Vamos lá, então. Não perder as vidas por não superar uma ronda de bonificação. Intentá-lo de novo. Isso aqui a gente já sabe, né? Ui. Mas aí tem um gigantão aqui, ui. Dá pra matar ele? É. Não sei. Vamos seguir, né? Pelo que eu vi, galera. A fase de... Da mod lá não perde vida, não. Beleza. Boa. Pera. Ô, louco. Fiz errado, mas tá bom. Tem um pulo duplo que eu tenho que usar. Checkpoint. Quase errei. Eu apertei o botão de pular, mas apertei no tempo errado. Aí joguei, né? Beleza. Vou ativar esse aqui também, né? Já é ativando aqui, né? Pronto. A gente vai de boa. Beleza. O mago maluco. Vai fora. Nossa, não queria fazer isso. Mas beleza. Vamos lá. Ué. Aí virei sapo. Não sabia disso. Tá bom, né? Ganhei uma conquista, pelo menos Tá bom Vai fora Véio maluco Bora Aqui É momento bom, né? Essa é a verdade Beleza Tá escuro, né? Essa parte aqui Olha o Quest Tá com frio na chuva também, né? Então dá, né? Beleza Beleza É, não era pra ter feito isso, né? Eu acho É, com certeza não, né? É Pera 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 Aqui também vou perder Aqui também vou perder Eu não podia ativar Ativar o... Aqui dá pra pegar, hein? Quase, hein? Pera aí Pronto Pronto Eu não podia ativar A TNT, né? Perdei na farofa Mas vamos lá Beleza Vamos seguir Aqui Vai, fora Estou perto do fim Pera Ele não me... Calma Ah, ele não me... Me causa dano, será? Rolou Eu matei ele Faltou uma caixa Aquela lá de cima Lá da bonificação, né? Enfim Mas tá bom Tá de boa E agora é o chefe maluco Lá do... Tá ligado? Vamos ver como é que é O ataque dele aí E a maneirão Eu achei a arte dele bem maneira Tá aí Ele é o dono da máquina do tempo, né? Doutor Será que é Nitros também? Nitros Trophy Não sei Vamos lá Seus incríveis poderes Teneron preciou Seus incríveis poderes Têm o preço É isso É isso Bizerro? Ele falou Maldito Bizerro O que que... Entendi Ué? Mas Ah tá, entendi Eu entendi Eu tenho que ficar do lado de lá Eu achei que eu tinha que voltar Bora Bora Ah, eu tenho que ficar aqui Quer ver, ó Ele tava voltando Eu achei que tinha que voltar Que isso Beleza 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 Ali me trolou Ali me trolou Não valeu Olá Olá Boa Boa Calma É o último agora Boa Boa Conquista alcançada Eu consegui um poder novo Torbelino De la muerte Tornado da morte Será que é isso? Para girar mais tempo E mais rápido Ou para planear Desde a light Do ar Enfim Eu posso ficar planando É isso mesmo? Pera aí Tá, é isso aqui, ó Esse giro mais rápido Se eu apertar uma vez só Ele dá esse Se eu apertar um montão de vezes E se eu pular E girar Ui Mas aí Aí não Eita, nóis Só eu mesmo Vencerei ele de novo Com facilidade Essa é a verdade Porque que é jogador Manda, 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 manda Tô de boa Não tô com pressa Pronto Pronto Se ferrou Se ferrou Tchau Ó, tá Eu também, né Mas é burro Mano Poder maneiro, hein Falo a verdade O mais maneiro Que eu aprendi até agora Foi isso Isso é novo, né Tipo É verdade, né A gente acabou A gente acabou de destruir O cara que criou A máquina do tempo Agora se acontecer Algum problema Na máquina do tempo Não tem quem conserte Aí, ferrou Né Peraí, peraí Fala dele É a Beyblade Ó, gostei dessa habilidade Peraí Peraí Se eu der carrinho Pera Ah, não dá pra fazer o pulão Bom, no próximo vídeo Então, galera Próximo vídeo É aqui É aqui No Egito ali Sei lá E é isso Beleza? Mano, maneiro Esse poder aí A gente já pegou 15 dos 25 cristais Faltou um 10 Certo? E é isso aí Próximo vídeo A gente continua Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo